Bom dia, temos visita por aqui, gente, olha essa cena, o Tom olhando diretamente pra Alicia e a Alicia nem aí pro Tom, né Alicia? Oi, você é tão linda, tão perfeita, ô Tom, o que você achou dessa amiguinha? Você gostou dela? O Tom quer conversar com ela. Já deixa seu like aí no vídeo, já se inscreve no canal, porque hoje estamos com visita aqui em casa, uma visita lá do Nordeste, inclusive, já comenta aí embaixo de onde você é, qual cidade você mora e qual estado. Então, como a nossa visita é de muito longe, a gente mora aqui no Sul, né, em Santa Catarina, a gente resolveu levar eles em lugares, assim, bem típicos daqui. Então, aonde a gente vai hoje, amor? Nós vamos para Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil, lá o pessoal até na rua fala alemão, então eles criaram um parque lá, bem bonito, que é todo inspirado na Alemanha, tem várias brincadeiras, várias atividades, então a gente vai levar eles lá. Isso é muito legal, gente, a comida é bem típica também, vai ser bem gostoso, a gente vai sair daqui a pouco, por isso que estamos todos muito arrumados. Como vocês podem ver, né, eu saí toda arrumada e meu marido tá como? De chinelo. Meu filho, eu acordei assim. Tu vai com essa roupa? Não, né, eu vou ter que me trocar, eu tava até agora limpando a casa, passei aspirador, passei pano, domingo de manhã limpando a casa. Mas é por isso que eu casei com você, porque você é uma bela dona de casa. Bom, agora a gente vai, eu vou terminar, vou arrumar o tom agora, vou postar lá no meu Instagram pra vocês, quem me segue no Instagram, decidiu o lookzinho dele. Se você me segue no Instagram, você acompanha tudo, se você não me segue, você sempre tá perdendo as coisas. O William tá falando agora que eu sou doida. A Morgana bota muita roupa nesse menino. Assim, ó, calor e ela bota manga longa, calça comprida, dois pares e meia. Mas sabe o que que é pior? Agora tá calor e não tem nenhuma roupa bonita assim pra sair de manga curta pra gente usar nele. Só que o pijama, manga curta. Cara, desde que a gente voltou pro Brasil, essa é a primeira vez que eu vejo esse menino de short e camisa curta, velho. Sério, é a primeira vez, eu nunca tinha visto ele. É só essas duas roupinhas aqui, ó, que eu tenho mais fresquinhas, ó, pro verão. Tem essa aqui de golinha e essa, ó, é um romperzinho. Porque o que mais esse menino tem mesmo é romper, né? Ó, só que esses aqui são bem quentes, tá vendo, ó? Tchan! Não! Tá todo arrumado com o look escolhido pelo meu Instagram. Pega, 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 ele pega, ó, ele pega, ó, ele pega, ó, ele quer levar a mão. Ó, filho, que esperto! Ó, como ele gosta de estar dentro do carro, segurando a mãozinha da mamãe. É amor. Meu Deus do céu, gente. Sério, eu não aguento ele com sapato e de perninhas de fora. Tá muito fofo, a gente já tá a caminho, ó, de Pomerode. Também no dia tá lindo hoje. A gente chegou aqui no Alice Park, na cidade, e a gente já chegou com surpresa. É, eu tô fazendo... Com surpresa. Olha só. Olha ali, gente. Tá quase vazando a bichinha. Isso tá lindo, é. Não tem vergonha nessa cara. Olha o tamanho desse parque. Aqui é uma parte com neve, brinquedo inflável, tem piscina, meu, tem muita coisa. Aqui é uma coisinha com água também. E é tudo inspirado na Alemanha. A gente tem até pessoas com roupa assim, né? Germânica. Bem legal, ó. Roda gigante. Olha as casinhas em Chaimel. Gente, olha só que legal esse lugar. Tem até um tanque de guerra, cara, aqui em exposição. Olha isso, que massa. Aqui tem, tipo, aqueles aviãozinhos. Tem muita atividade, né? Eu não tô acostumada a frequentar banheiro com fraldário, porque a gente só foi uma vez no shopping, a gente não tem muito costume de sair, assim, né? Então, entre ali tinha fraldário, micro-ondas. Pô, bem legal, achei bem completa. Coisa pra ficar na madeira, meu, muito massa. Aqui é uma... é um cacho só dos espelhos, ó. Legal, né? Agora a gente vai almoçar. O bebê tá trocado. Então, a gente vai comer alguma coisa. Gente, é muito legal ver as criancinhas que são maiorzinhas, né? Tipo, acima dos dois aninhos, que aproveita muito. Não, tem ali criança tomando banho de água, tem tipo uma cachoeira, assim, sabe? E as crianças tão tudo se molhando, tudo tomando banho. Aqui, ó. Tá vendo? Vai bastante água. Tem uma máquina ali também pras crianças caçarem conchinha, como se fosse no mar, assim, sabe? Isso fica bem legal. A fome tava grande, o sono tá grande. Eu esqueci de tomar o que a gente pediu. Mas vai chegar mais comida e eu vou mostrar pra vocês. Vai ser deliciar algumas coisas bem típicas, sabe? Ó, essa batatinha aqui, ó. Batata não é da Alemanha, não, nega. Ah, mãe? Batata. A gente tava comendo aqui a salsicha, mas não deu nem tempo pra filmar, a gente já comeu tudo. Saímos agora do almoço e é a vez do Tom de comer, olha só. Ele tá no mamazinho dele bem gostoso. Ele tava segurando, até agora é uma maneira de uma forma de segurar, porque apoiou no paninho. Ele até apoiou, ele ficou preguiçoso. Ó, nós estamos vindo aqui, ó, olhar as atrações que tem. Tem bastante coisa legal por aqui, ó. Paramos pra tomar um sorvetinho. Depois de cinco meses, comecei a comer coisas com leite. Comei esse sorvetinho aqui agora. Ontem que eu comecei, sabe? Algumas coisinhas com leite, porque o Tom, ele começou a amar a fórmula, mas ele largou o peito, assim, sabe? Não quer mamar, chora e tal. Então eu sei que é tudo fases, né? Tudo são etapas da vida. Como eu já tava há muito tempo fazendo a dieta, foi bem difícil durante esses cinco meses, sabe? Não ter que comer nada nem com proteína de leite, com soja, com amiguinho, com pastanhas. E agora eu voltei, ontem eu comi, tipo, um lasanha que tinha leite junto, gente, eu passei tão mal, porque foi muito tempo sem, né? Agora eu vou comer esse sorvete aqui, ó, que é bomba, né? De leite, ele é feito de orgut, esse aqui, aquele mais caseirão, assim, artesanal, sabe? Meu Deus, que uma delícia. Agora eu tenho que cuidar, né, amor? Aproveitar, na verdade, tirar o atrasado, né? Tira, eu tô tirando o atrasado. Vai comer aí, prova. Eu tô indo pra casa, porque hoje vai fazer um risoto de linguiça brumenau. Eles comeram linguiça de sexta, ontem, hoje de manhã, hoje é o almoço e agora nós temos o dia a fazer. É um negócio típico aqui da região, né? Então eles vão ter que comer bastante. Não, eles não aguentam mais comer salsicha e linguiça, né? Coisa aí de porco que tem aqui, é o que mais tem. São quase cinco horas, vinte para as cinco, estamos indo para casa e o Tom tá pegando a sua soneca, porque ele estava muito cansado, muito, 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 só que ele não tava se entretando, porque tinha muita atração pra ele ver. Então agora ele tá aqui, ó, capotado, tá? Chegamos em casa e olha só quem tá aqui na folia da minha sala. A Alicia comendo o livro, Tom tentando pegar a tecnologia. Que que foi que vocês dois estão aqui brincando? Eu não sei se eu falei pra vocês, mas a Naby, a Alice e o Robson, a gente conhecia eles lá nos Estados Unidos, quando a gente foi ter bebê lá, numa consulta assim, sabe? Lá no obstetra, no primeiro dia de consulta eu vi que eles falavam português e daí eu falei assim, amor, acho que eles são brasileiros, vou puxar assunto, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de puxar assunto, assim, ainda mais num país que só tava eu e o William sozinhos. E eles também foram sozinhos ganhar neném, então um serviu, assim, de suporte pro outro, assim, sabe? Foi bem legal. E daí a gente começou a ter amizade lá no estadozinho dos mesmos, eles ganharam bebê primeiro, daí depois quando eles foram embora e voltaram pro Brasil, eles deram o bercinho que a menina usou pra nós, enfim, um ajudou o outro lá, foi muito massa, assim, bem legal mesmo. E daí a gente se encontrou agora aqui no sul e eu vou pro Maranhão. Inclusive, se vocês são do Maranhão, comenta aí, eu sou do Maranhão, porque eu quero saber quem é, porque eu vou ano que vem pra lá. Já tá a data marcada já, né? Dia 22 de abril. Ela já perdeu o spoiler, já falou. Qual foi a tua primeira impressão de mim lá na consulta? Logo de cara eu falei pro meu marido, nossa, eu tenho certeza que essa daí é blogueira, porque tava filmando tudo, apresentando consultório. Aí eu falei, se não for blogueira, é famosinha. Então tá dormindo, que horas são agora? São as 8 horas da noite e olha o que que tá rolando aqui. Risoto. Primeira vez que o William usa essa panela, inclusive. Vai, prova, tá bom? Essa cara não me... Eu acho que não vai nem precisar de sal, porque a linguiça é salgada. Panelasta, se eu quiser pra 10 pessoas também. Qualquer coisa vai mandar no grupo da rua aí, ó, quem quer um pratinho, 20 pila. Risoto. Risoto é caro, ainda mais de linguiça pro menal, né? Masterchef tá perdendo você, amor. Cara, eu acho que tinha que me candidatar, né? E pra finalizar aqui, ó... Dizem que é alecrim, mas o William falou que é uma grama lá de fora. Brincadeira. Estamos indo dormir agora. É isso, gente, o dia de hoje foi bem cansativo pra todo mundo morta, descansada. Mas foi muito gostoso, então deixa muito like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E esse foi o nosso domingo. Um super beijo, muito pra vocês e até a próxima. Tchau.